Oh, pinheirinho de Natal que nunca, nunca muda Oh, pinheirinho de Natal que nunca, não, lá, lá, lá Que divertido isto é poder cantar Lá vem a noiva, lá, 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 seus galhos Oh, pinheirinho, pinheirão, lá, 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 seus galhos Oh, pinheirinho, pinheirão, os seus galhos Teus galhos verdes, tua luz nos lembram sempre de Jesus Oh, pinheirinho de Natal, na letra eu esqueci Tchau, tchau, tchau Aplausos Aplausos Aplausos